Já entramos ao vivo hoje no nosso bate-papo com a Manuela e com o Moceto para tratar sobre as demandas e as pautas da comunidade LGBTQI+. Um debate que é muito importante na nossa cidade e que cada vez mais tem crescido e é importante nós sabermos que temos pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre comprometidos com as nossas pautas para que nós tornemos Porto Alegre uma cidade mais colorida e onde nós possamos sair às ruas sem medo de sermos agredidos e agredidas e onde nós tenhamos uma cidade que tenha políticas públicas para a nossa comunidade. Então, vou passar para o Leandro que vai nos explicar um pouco da metodologia de como vai funcionar aqui hoje. Boa noite a todas e todas. Para a Manu e para o Moceto, especialmente. Milito na causa LGBTI, estou na coordenação do grupo Manu e Rosário, junto com outros companheiros e companheiras LGBTI também. Acompanho o trabalho com a deputada Maria do Rosário também, que é uma lutadora pelas causas LGBTI. E este momento é um momento extremamente importante. Nós temos aqui, Manu, uma galera militante LGBTI importante na cidade de Porto Alegre, também que luta contra o fascismo e uma galera que tem lutado muito por questões legislativas e para que tenhamos uma equidade de direitos. Então, a gente fica muito feliz em estar aqui, junto com a Manu e com o Rosseto. É um momento bem importante para a gente estar construindo o programa. Então, todas as falas que vão vir aqui quando começar a inscrição no chat são inscrições também para contribuir no programa da nossa futura prefeitura com a Manu e o Rosseto. Eu vou explicar um pouco como é que vai ser a programação de hoje. Então, depois da fala do Rosseto e da Manu, nós vamos ter a Rose e a Simone que vão tratar um pouco, falar um pouco do programa que foi construído até agora nas questões LGBTI. Depois, a nossa companheira Diana vai falar também das questões LGBTI com um corte na questão da transexualidade. E, a partir daí, a gente já abre também para as inscrições do chat. Eu não sei se o nosso companheiro Rosseto já está na live. Já está, né? Ah, eu achei ele aqui. Catei as imagens e achei. Então, eu acho que nós já podemos começar pelo companheiro Rosseto e depois pela nossa companheira Manu. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Saudar, está vendo a Celeste aqui, nossa presidenta. Manu, tudo bem, queridona? Nossa prefeita, né? Que coisa bonita, né? Embora dia 1º de janeiro, vamos abrir, olha lá. As portas da prefeitura com a Manuela, iluminando a prefeitura, Manu. Vamos lá. Eu queria dar um abraço a todos vocês. Leandro falava, o Leandro, a Gabi, a Gabriela, está ali, um abração, querida. Leandro falava da galera LGBTI. Então, um abraço forte a toda a galera LGBTI que está aqui com a gente na sala. E acho que estamos acompanhando também, né? Nós estamos com transmissão nas nossas redes sociais. Essa é uma reunião muito importante para nós. É uma reunião de escuta. Nós temos escutado as diversas comunidades aqui de Porto Alegre. E essa reunião com vocês é muito importante. As cidades que nós queremos viver, as cidades que nós queremos governar, é uma cidade sem violência, sem qualquer tipo de violência, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer violência ou preconceito, independente da identidade sexual de qualquer cidadão ou cidadã dessa cidade. Todos têm direito a viver em paz, livres e felizes. Todos têm direito a participar ativamente da vida da cidade, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os horários. Nessa Porto Alegre, nós temos construído junto e vamos construir juntos. Uma Porto Alegre sem preconceito, sem violência. Uma Porto Alegre, eu acho que mais do que acolhe ou acolha todas as diferenças ou as diversidades, ela proteja, defenda, assegure os direitos a toda e qualquer identidade na nossa cidade. E eu acho que essa é a ideia forte que vocês trazem para nós nesse momento. Quer dizer, é esta cidade que nós estamos comprometidos, é esta cidade das liberdades, de todas as liberdades, da justiça, de todas as igualdades que nós estamos comprometidos. É isso que eu acredito aqui. Então, eu quero dizer da minha imensa alegria, nós temos conversado muito nas últimas semanas, nos últimos dias, nós temos compartilhado propostas políticas, políticas, e a ideia aqui é isso, né, Manu? Nós temos construído uma agenda para esta cidade que nós queremos construir juntos, nos nossos partidos, com todos aqueles que não estão filiados aos nossos partidos, mas que aderem a esses valores, essas ideias fortes, dessa cidade que nós queremos construir. políticas públicas ativas, afirmadoras, políticas públicas concretas, programas, programas, símbolos, iniciativas concretas que traduzam este compromisso que nós temos com toda a comunidade LGBTI, com toda a diversidade, toda a riqueza que nós compomos. Eu tenho dito, encerro com isso, que nós crescemos na diversidade. A diversidade não pode nos assustar, ela não pode ser objeto de violência, né? As diversidades, as trocas permitem as trocas e permitem o crescimento de todos. Portanto, vamos embora, gente, vamos construir essa cidade. Vocês têm lutado muito, de forma corajosa, pelo seu direito a viver do jeito que são, pela sua liberdade e pela liberdade de todos. Então, um grande abraço, viu? Sei que vai ser mais um momento muito bacana aqui para todos nós. E, assim, juntos, nós estamos desenhando, enxergando essa cidade que nós queremos viver. Porto Alegre das liberdades, Porto Alegre da democracia radicalizada, Porto Alegre das diferenças, a Porto Alegre onde todos e todas podem ser felizes, do jeito que são e do jeito que querem ser. Um abraço a todos, boa reunião, tá, gente? A todos nós, bora. Obrigado, companheiro Rosseto. Para já chamar de imediato. Só uma informação, a página da Manu e a página da Rosário já estão bombando ali. Então, além de nós, aqui já deve ter mais umas mil pessoas nas transmissões de páginas. Chamar nossa futura companheira para a Prefeitura de Porto Alegre, nossa companheira Manu. Boa noite, Léo. Boa noite, Gabi. Eu quero dar um abraço bem forte em cada uma, cada um de vocês. Fiquei brincando, passando para o lado, mas eu vejo muitos rostos conhecidos de muitas lutas, né? Homens e mulheres que eu conheço do espaço, do nosso espaço preferido, que é a luta por direitos, a luta por cidadania. Eu fico passando aqui, estou vendo e talvez seja uma das galeras que eu mais encontro, porque antes, né, gente? Antes da pandemia, eu quero dizer. Porque nós nos encontramos em muitos espaços. É difícil imaginar uma pessoa LGBT que não esteja conosco em todas as lutas recentes, né? Então, nós não nos encontramos só nas paradas, como sempre nos encontramos nas paradas. Nós nos encontramos na luta pela democracia, contra a extrema-direita, contra o autoritarismo, contra as censuras, porque se existe, assim, o para-raio, né? Se existe um grupo de brasileiros e brasileiras, de gaúchos e porto-alegrenses, que é o para-raio da violência política que assola o nosso país, esse grupo é a população LGBT. Vocês souberam antes do que nós aquilo que estava por vir, né? Foram vocês, infelizmente, as vozes que nos anunciaram o que segmentos, setores da sociedade brasileira estavam defendendo. Foram em torno das causas, das pautas profundamente humanitárias que vocês defendem historicamente, que nós apoiamos, né? Somos parceiros. Há muito tempo, você diz, até conversava com o Jean, que sinto saudade do tempo, Léo, que de todas as letrinhas que são acrescidas, existia a letrinha dos amigos ou dos simpatizantes, porque nós, eu, por exemplo, tenho uma vida próxima, né? De alguém que esteve junto e que tinha orgulho de ser, de estar nas letrinhas como alguém que é lá atrás. O Léo sabe do que eu estou falando, os muito mais velhos lembram que nós já fizemos partes, os amigos, né, Rosi? Já fizemos? Estivemos juntos, né? Mas eu quero dizer que vocês foram as vozes que anunciaram para nós, as amigas, os amigos, aqueles que estavam ao lado da luta, o que estava acontecendo na sociedade brasileira. E se foram vocês as vozes que nos anunciaram a violência que estava por vir, o ódio que estava por vir, se foram vocês o alvo, como eu dizia antes, de um conjunto de mentiras sordas que envolviam as lutas históricas que cada uma e cada um de vocês carregou, a luta por uma educação inclusiva, a luta por uma escola que não afaste, a luta por famílias que respeitem, que não espanquem, que não violentem, né? A luta por trabalhos dignos, a luta contra o preconceito em estabelecimentos que têm alvaraz públicos, como é o caso de uma luta antiga nossa aqui em Porto Alegre, a luta pela cidadania plena, né? Que é a luta que vocês tocam e que transversalizam na saúde, na educação, nos espaços públicos. Tudo isso foi o alvo daquilo que eles anunciaram e concretizam no último ciclo. E se é verdade que vocês foram essas primeiras vozes, eu torço para que vocês também sejam as vozes mais altas no processo de reconstrução da nossa cidade no próximo ciclo. Existem setores da sociedade que, quando vivem em paz e quando vivem em dignidade, nos sinalizam que toda a sociedade vive em paz e vivem com dignidade. Certamente, os LGBTs são a parte mais visível disso, né? Então, se Porto Alegre for uma cidade que todos podem andar sem medo, nós saberemos disso a partir do caminhar de vocês. Eu tenho certeza que a minha amiga Valéria, que vi por aqui, seria a voz que poderia me anunciar ando sem medo nessa cidade. E isso significaria uma cidade segura para todos e para todas. Se nós tivermos uma escola uma escola que acolha a todos e todas, nós poderíamos ter, Simone, a voz dessa escola por ti ou pela Renata, né? Aqueles que poderiam dizer olha, essa escola me acolhe, esse trabalho me acolhe, nesse lugar eu sou respeitada. E nós saberíamos que todo e qualquer cidadão e cidadã da nossa cidade estaria sendo respeitado. Então, eu sonho que nós realizemos juntos essa luta no próximo período e nós queremos escutar vocês. Eu realmente sei que vocês têm temas que são próprios, né? E por isso nós organizamos esse encontro, mas eu, como sei, sempre falo isso sobre nós, sobre a questão de gênero, né? Vocês têm relação com todos os temas da cidade, né? Nós criamos a caixa, digamos assim, da noite da escuta, LGBTQIA+, o dia eu disse que eu estou muito velha, que eu tenho que me acomodar com letras novas, gente, né? Me acostumar e tal, parar de reclamar que eu não acompanho a evolução das letras, mas ok. Acho que eu falei certo, né? Falei, Gabi? Tu que é bem novinha, bem mais nova que eu. Falei? Todas. Se perdoem se eu não falei, não é ironia, é realmente adaptação ao que vai sendo mudado. Mas então nós encaixotamos e criamos a noite para ouvirmos vocês com a expectativa de que vocês falem sobre a cidade a partir das identidades de vocês, sabendo que toda a cidade, vocês são toda a cidade, como nós mulheres somos toda a cidade, né? Vocês estão em todos os serviços. Vocês são escola, vocês são política de segurança, vocês são espaço público, vocês são política de saúde, né? Então é uma noite de escuta e eu realmente fico muito feliz que nós estejamos juntos. Para mim, realizar essa noite, gente, no Brasil de hoje já é muito simbólico, motivo de muita felicidade, né, Miguel? Porque nós vivemos tempos em que eles tentam nos ganhar, inclusive dizendo sobre o que nós podemos falar e sobre com o que nós podemos sonhar. Nesse Brasil que será reconstruído depois do Covid-19, que passará pela nossa vitória em Porto Alegre, esse Brasil será de todas as cores. Essa Porto Alegre será de todas as cores. Eles não podem tutelar as nossas falas, as nossas agendas a partir dos seus ódios, das suas violências, né? Daquilo que constroem, que é destruidor da paz, da felicidade, da autoestima e da dignidade. Nós sonhamos com uma cidade em que todas e todos caibam, todos e todas sejam respeitados, todas e todas nos ajudem, né, com participação a construir, a realizar sonhos. e eu fico muito feliz que nós estejamos abraçados, dizendo que resistimos, né, e que venceremos. As sombras não serão mais fortes do que o glitter, a purpurina que vocês jogam na gente com a esperança de viver a vida amando e sendo livres para amar de qualquer maneira. Obrigada por estarem conosco nessa noite. Estamos de ouvidos abertos, né, Miguel? Galera, o nosso grupo dos LGBT que mais com Manu e Roseto já vem trabalhando há bastante tempo em propostas, ideias para apresentar para Manu e para o Roseto, então é um grupo muito ativo, a Rose e a Simone vão apresentar para nós aqui um pouco porque nós já temos discutido para o programa, quero também já relembrar que as inscrições estão abertas, nós teremos em torno de 10 a 15 inscrições de dois minutos, então se inscrevam também para falar e vou passar agora, o Leandro vai coordenar o tempo, então vai avisar quando o tempo estiver acabando, passar agora para a Simone. Para mim? Achei que ia começar com a Roselaine. Bom, então, boa noite Manuela, boa noite Roseto, boa noite colega, companheiras, camaradas, nós temos discutido já há bastante tempo que Porto Alegre precisa ser uma cidade que acolha, como já foi dito aqui, acolha todas as diversidades e as diferenças, e eu vou falar uma parte e a Roselaine ela vai depois complementar, eu vou trazer aqui algumas coisas que nós temos discutido então nesse grupo e uma delas que é o principal, que é o eixo que a gente gostaria de apresentar para a Manu e para o Roseto é que Porto Alegre tenha um sistema, digamos assim, um sistema de políticas públicas LGBT, ou seja, que esse sistema ele seja capaz de fazer uma articulação entre todas as secretarias, né, que essa articulação ela possa contar, obviamente, com o orçamento, que a gente possa ter nisso, né, linkados a assistência social, as políticas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de direitos humanos, educação, enfim, e que nós tenhamos também a possibilidade de termos leis que garantam isso, né, porque quando a gente tem, por exemplo, uma portaria, essa portaria ela pode ser cancelada a qualquer momento, né, ela ser anulada a qualquer momento. Então, pensando também que esse sistema de política que vai estar abarcando tudo isso, ele permita, então, além de leis, né, que nós tenhamos serviços, que nós tenhamos políticas efetivamente implementadas na cidade para que seja uma cidade LGBTQI mais inclusiva e pensando que a LGBTfobia é o que está por trás de tudo isso, por isso que a gente pensa que é importante que se tenha esse sistema, né, e que ele também abarque todas as questões relacionadas à classe social e também relacionadas à raça, né, raça, gênero, classe social. Então, eu fui bem sucinta, né, para que a Rose possa complementar também o que a gente tem discutido e depois, obviamente, a gente pode detalhar melhor, né, para o programa, a gente pode detalhar melhor essas nossas proposições aqui. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Vou passar agora para a Rose. Obrigada, Simone. Boa noite a todas e todas, a todos os companheiros, a todas as companheiras. É um prazer muito grande estar aqui, Manuela, muito bom estar aqui, Rosseto, Suelen, Simone, Célio, Leandro, todo mundo, Diego, Diana, as pessoas que constroem essa pauta LGBTI, e não diferente de ti, Manuela, mesmo sendo militante, articuladora, pensadora, pesquisadora da pauta, tem algumas nuances dessas nossas organizações, das nossas composições, que elas se atravessam nas gerações, né? Então, tem algumas que são pautas até por questões conceituais acadêmicas, a gente tem outras compreensões, mas a gente tem nítida, eu, por exemplo, sou uma pesquisadora que ainda uso a população LGBT, e o meu argumento é de que a gente teve uma última conferência nacional LGBT, que foi em 2016, que nós ajudamos a construir, que o Estado do Rio Grande do Sul fez nas costas da sociedade civil, fez com os nossos esforços de várias pessoas, e a gente então pauta o que o movimento tem deliberado, mas a gente sabe que tem um avanço sobre todas as questões, inclusive com a pauta daqueles que entendem que não tem desejo, que não tem essas vontades. E quero dizer que é um prazer porque aprendi com uma grande companheirana na Era Malavolta de que, enquanto militância, eu só esteja onde eu queira estar, e hoje eu quis estar aqui e eu quero estar envolvida nesse processo e a gente tem conversado, dialogado semanalmente, sábado inclusive, porque entendemos que essa pauta, como tu bem disse no início, Manuela, nós já sabíamos de tudo isso, nada foi novidade para nós, absolutamente nada, são os nossos corpos que morrem, são os nossos corpos que sofrem as penalidades, talvez eu vá me repetir para alguns e para algumas, no Rio Grande do Sul a gente sabe que a prática da morte contra a população LGBT não é a característica da violência, a característica das violências no Rio Grande do Sul são as torturas, haja vista a forma como nossas companheiras travestis morrem, mas nós temos a penalidade dessa sociedade conservadora e que deu o resultado que a gente tem em 2018, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul foram os estados que mais colocaram votos para essa pauta conservadora. Então, a gente está aqui com uma proposição que não é nossa, não é minha, não é da minha cabeça, ela é uma articulação do movimento, ela é a trajetória do movimento por mais de uma década, Manuela, construída a várias mãos, inclusive por uma das companheiras que eu não estou vendo aqui, talvez ela esteja pela tela, Silvana Conte, que nos ajudou a pensar muitas faltas da política, Gustavo Bernardi, Célio Golim, vários e outros e outras companheiras que aqui estão. A proposição do sistema é para que a gente não fique mais dependendo de uma boa vontade da ação do governo em questão. O que a gente tem é quando a Simone fala das leis, a gente quer uma lei aprovada na Câmara, uma lei proposta pelo Executivo, que implemente um programa de cidadania LGBTI na cidade de Porto Alegre e que esse programa se articule por meio do Sistema Municipal de Políticas Públicas LGBTI que vai transversalizar todas as políticas que são relevantes para nós. Educação, segurança, direitos humanos, cultura, esporte, lazer, emprego e renda, habitação, turismo e que a gente possa, com esse sistema que vai estar atrelado, articulado com uma proposição de gestão que hoje nós não temos em Porto Alegre e eu sei disso muito tranquilamente, sou servidora da Secretaria de Direitos Humanos do município, sou da área do esporte, nós não temos hoje a pauta LGBTI dentro da proposta dos direitos humanos na cidade, nós sabemos que nós temos que nós temos um vácuo na cidade no mínimo uma década no que tange, todas as leis, todos os avanços que nós tivemos específicos em Porto Alegre para a nossa pauta, eles são avanços que foram os primeiros, em alguns momentos os primeiros, quando o prefeito Velho assinou o direito de que nossos companheiros e nossas companheiras tivessem acesso ao nosso provento em caso de reclusão, isso foi um marco histórico no Brasil, porque poucos municípios e Porto Alegre foi uma das capitais que abraçou fazer isso e muitas e muitas servidores e servidoras como eu usaram essa lei como jurisprudência para muitas outras questões, como licença para tratamento familiar, para acompanhar seu cônjuge, sua companheira, enfim. Então, a gente tem um retrocesso em Porto Alegre e que a gente, eu não acho que a gente tenha que recuperar nada, eu penso que a gente tem que implantar, implantar a proposição, implantar um sistema que articule essas políticas, que tenha na sua composição, como a Simone já falou, a rubrica orçamentária, que tenha a sua organização de gestão no município e que tenha, principalmente, como a gente está fazendo aqui, a gente não sabe ainda quando a gente sai dessa pandemia, a gente não sabe como vai, a gente só sabe que vai ganhar as eleições e que essa proposta vai administrar a Porto Alegre, mas a gente não sabe o que essa pandemia ainda vai nos colocar. Então, nós entendemos que precisamos, junto nesse sistema, ter o controle social e que ele seja feito através de articulação com a construção, melhor, com a implantação do Conselho Municipal de direitos da população LGBTI, que é uma pauta ultrapassada para uma capital como Porto Alegre, uma capital que já foi a capital dos direitos humanos, a capital que já teve o planeta arco-íris no início da década, a capital que teve a fundação da primeira organização de lésbicas do Brasil e que não tem um conselho municipal e que fez todas as conferências, inclusive as municipais. e, então, a gente pensa no conselho como uma estratégia de articulação, um conselho definido pelo seu fórum devido e que esse conselho seja articulação entre o município, a administração municipal e a população. A gente pensa que tem, especificando um pouco o que a Simone trouxe, tem algumas reflexões que a gente tem feito. A casa do Caio, o Fernando Abreu, está abandonada. A gente propõe que ela seja um centro histórico, cultural, referencial turístico em Porto Alegre. A gente sabe que o Caio é super conhecido na América Latina, tem estudos, pesquisas, teses sobre o trabalho dele e Porto Alegre não referencia o nome dele. A gente sabe que hoje o Porto Alegre tem um centro de referência para as vítimas, para o atendimento das vítimas LGBTI. Nós precisamos, hoje nós sabemos, agora com a pandemia, a mulher que estiver sofrendo violência doméstica, que tiver que sair do seu espaço doméstico, ela não tem aonde ser atendida. A Renata vai concordar comigo que a adolescente ou a adolescente que estiver na rua, ele não vai ter. Teve uma época que a Maria Helena, que conhece aqui, que é da luta social, Maria Helena Castilhos, que a Maria Helena lutou pelo 0800 e a gente tinha o 0800. A última vez que eu vi o telefone do 0800, Maria Celeste, ele estava em cima da geladeira na sede da secretaria lá quando estava na Andradas, em 2018. Foi a última vez que eu vi o telefone do 0800. Então, assim, para a gente ter noção da falta de compromisso da cidade com a sua população. Então, esses são alguns pontos que a gente coloca e entende como marcas que a cidade pode trazer para atender melhor a sua população, para articular com a sua população. A Manuela acho que foi muito feliz na sua fala. essa população aqui abriu muitas frentes. Nós, como lésbicas, sabemos que não tem luta das mulheres em que a gente não esteve junto, com os nossos corpos. Os nossos corpos resistem. Eu vou aqui me beneficiar de uma fala da companheira Keila Simpson, que é uma travesti histórica no Brasil. E a Keila diz que uma travesti, quando chega aos 50 anos, ela já está... Nesse país, ela tem que celebrar muito. E eu vou dizer para vocês que, como uma mulher lésbica, sapatão, professora, que trabalhou sempre na periferia em Porto Alegre, eu celebro muito os meus mais de 50 anos. Porque são desses mais de 50 anos, mais da metade dele, de luta e resistência com outros e outras companheiras que aqui estão. Então, eu quero me colocar à disposição para todos e todas que estão aqui para poder contribuir com a história que a gente tem, pelo trânsito que a gente tem, por ter composto um Conselho Nacional LGBT, por ter sido vice-presidenta desse conselho, por ter sido, como sociedade civil, a pessoa responsável pela última conferência nacional LGBT no Brasil, que levou as mães pela diversidade, que levou o povo brasileiro para dialogar numa pauta de transversalidade dos direitos humanos, promovido naquele momento pelo exercício da senhora presidenta Dilma Rousseff. Então, tenho muito orgulho de estar aqui com essa companheirada, para aqueles que não se sentem meus companheiros, como eu disse, o primeiro companheiro que promulgou essa fala, se você luta pela mesma causa que eu, traduzindo, então nós somos companheiros e companheiras e é nesse papel e é a essa condição que eu me coloco aqui. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Eu vou pedir uma licença para a Diana, que é a próxima a falar, e nós estamos com a deputada Maria do Rosário que deu uma fugida da Câmara, porque está em votação, então eu quero pedir a fala da deputada e já quero mostrar meu carinho pelo trabalho da Rosário. A Rosário foi a primeira a legislar para a população LGBTI no estado do Rio Grande do Sul. Você está na sala, Rosário? Estou aqui. O meu trabalho é o teu trabalho e o trabalho de todo mundo aqui. Obrigada, Leandro. Muito obrigada pela vida juntos aí na luta. Parabéns pela reunião. Te abraço. Abraço a Manuela, o Miguel Rosseto e na figura da Roselaine e da Simone que eu tive a oportunidade de ouvir agora. Eu abraço todo mundo que está aqui também. Fico muito honrada, Manuela, pela realização dessa reunião. Te cumprimento por ela, porque essa reunião ela é ela é um símbolo da cidade que tu buscas realizar. Nenhuma nenhuma população específica é tão alvo de ódio quanto a população LGBTI+. Ou LGBT, como a Roselaine tem trabalhado na sua dimensão teórica também com a referência da Conferência Nacional. Eu creio que ao trabalharmos com essa população nós trazemos uma força. A gente pode pensar quem trabalha com essa comunidade, com essas pessoas, com essa luta por direitos humanos traz para si a contradição que os fascistas têm contra o amor, a vida, a afirmação de direitos individuais e coletivos que essas pessoas desafiando toda forma de opressão nos fazem ao existir e a lutarem por seus direitos. Mas eu aprendi que a gente não traz não o ódio dos outros, a gente traz é a força dessa gente. A gente traz uma força incrível porque se nós passamos no dia a dia essa da vida política, esse ódio do fascismo contra nós, isso é dentro do ônibus, é na escola com o adolescente, é no mercado, é no cotidiano da vida que as pessoas LGBTIs estão vivendo isso todos os dias e ainda mais agora. Quando a gente pensou que o mundo ia conseguir avançar, eles vieram para agir contra a democracia e os direitos humanos e eles miraram exatamente naquilo que tentaram produzir com todas essas ações de desrespeito à humanidade das pessoas LGBTs. Então, eu sou muito honrada de ser, eu já me sinto parte dessa luta, até porque eu olho para a Rua e lembro dela em uma das últimas reuniões que a Dilma fez como presidenta da República e lembro o quanto a Rua fez Dilma, eu e todo mundo chorar por dizer isso para a presidência da República. naquele momento em que vocês foram muito generosos e generosas em ficar ao lado da presidenta Dilma e lutar pela democracia no Brasil. Eu vou ser muito rápida, me comprometo com isso, mas eu quero dizer para a Manuela e para o Rosseto que as propostas das conferências nacionais estão à disposição de vocês para o programa municipal também. E entre essas propostas eu destacaria garantir que nos serviços públicos do município seja feita a formação contínua e permanente para nenhuma manifestação de ódio e de desvalorização humana das pessoas LGBTIs, inclusive com reconhecimento pleno do uso e do nome social de travestis e transexuais. Os serviços públicos do município tenham isso no seu cotidiano. Acrescentar, e isso é uma questão que eu pergunto para o movimento e para o Leandro, se vocês acham que... Muitas vezes eu vi dúvidas sobre isso. Então, para que vocês possam decidir junto com o programa da Manuela e do Rosseto, acrescentar no campo para informações de todos os serviços públicos, sobretudo naqueles serviços do SUS e do SUAS, informações sobre a identidade de gênero dos pacientes e nos prontuários do sistema de saúde. O que não é assegurado no plano nacional como nós gostaríamos, mas nós podemos criar, porque o SUS é municipalizado em Porto Alegre, um avanço importante. Ainda destacaria, é o sublinho que a Simone falou e a Rose, e a Rô, é esse programa nacional de enfrentamento, um programa local de enfrentamento à violência e de cidadania. que em São Paulo o Haddad chamou de trans-cidadania, mas que eu acho que Porto Alegre pode ter um trans-cidadania, mas Porto Alegre pode ter um programa que trabalhe com todas as identidades. E não só daí para trabalhar com a afirmação de cidadania das pessoas que vivenciam a diversidade sexual em contraponto à heteronormatividade, mas com essas pessoas para o empoderamento delas, mas com o conjunto da cidade para a superação de preconceitos. Exatamente o contrário do que querem fazer, que é colocar as pessoas num lugar longe dos outros, nos guetos e nos lugares onde as pessoas se sentem protegidas e por isso convivem nesses ambientes. O que eu acho que a gente tem que buscar é uma cidade para todos e para todas. É uma cidade que também possa conviver. E aí eu quero concluir dizendo que eu me preocupo muito com jovens da periferia. Porque na periferia ser uma pessoa, ter uma identidade de gênero, uma orientação sexual, LGBTI, no Morro da Cruz, na Vila Cruzeiro, nas comunidades periféricas, é impressionante como se de um lado tu está apoiado na tua comunidade que em muitos sentidos tem lugares de proteção contra preconceitos. Por outro lado, a presença muitas vezes de grupos fundamentalistas ali também tem significado o fechamento de espaços e ser pobre, ser muito pobre, estar em condição de miséria extrema e ser uma pessoa LGBTI é não ter nenhuma porta aberta. Está muitas vezes colocado diante da violência da sua sexualidade. A violência sexual está muito presente para os meninos e meninas, seja nos estupros corretivos, em coisas horríveis e a gente tem legislado sobre isso. Quero lembrar que a gente colocou na legislação penal brasileira o estupro corretivo. Nós colocamos escondendo até. Quando ninguém estava vendo que a gente estava escrevendo isso, a gente escreveu. E foi ainda no governo anterior e passou. Eu acho que foi uma vitória. Mas a gente nunca conseguiu divulgar que fez isso também, porque senão eles iam entrar com ações, ações, ações. Naquele momento a gente queria aprovar. Mas isso acontece aqui onde a gente vive. Então, eu concluo dizendo que eu me preocupo com todos e todas, mas num abraço a vocês, eu estou me preocupando com aqueles extremamente pobres hoje. Eu queria dizer isso para vocês. Quando eu ando no Morro da Cruz e encontro aqueles que foram meus alunos e que são pessoas hoje com uma identidade de gênero, são pessoas trans e vivem na comunidade, quando eu ando nas comunidades e vejo pessoas trans e sob aquele manto das brincadeiras do cotidiano, eu escuto as pessoas dizendo que se algumas estão num caminho como profissionais do sexo, talvez grande parte quisesse ter outras oportunidades de sustentação. E isso tem a ver com escolarização e com acesso ao trabalho e renda. Para as pessoas escolherem o que querem ser, o que vão ser. E não ter um único caminho à sua frente. Não sei se eu me faço compreender, mas eu acho que o fato de jovens trans e LGBTIs, de um modo geral, serem expulsos das escolas por esse tipo de assédio moral da sua sexualidade, um tipo de bullying, um tipo de violência é algo extremamente violento. E por isso a escolaridade é menor e junto com isso a empregabilidade já pelo preconceito é menor. Então eu queria me preocupar com isso junto com vocês para ver que tipo de programa a gente poderia fazer em relação a isso para garantir a plena de direitos. Um beijo para todo mundo, desculpe se eu estou só dando uma passadinha para dar uns pitacos, mas eu estou também na sessão da Câmara e fico com dificuldade. Rosário, eu quero te agradecer muito, sabe? Eu vou, vocês me permitem, eu nunca falo, mas eu quero agradecer a Rosário porque eu fui parlamentar muitos anos, alguns deles junto com a Rosário. E às vezes, eu até rio, assim, como é a turma, que tem gente que acha que defender determinadas causas é algo que tem densidade eleitoral e na realidade tem desdensidade. E a Rosário ao longo desses anos, eu digo sério porque às vezes as pessoas falam, ah, isso, a Rosário durante esses anos todos foi uma das vozes mais corajosas nossas e não é a troco de nada que ela é uma das figuras centrais vítimas de fake news no nosso país, né? Quer dizer, a forma como cercaram a Rosário a partir das causas que ela defende relacionada à população LGBT, mas não só, né? Outras tantas, os direitos das nossas crianças, né? As nossas crianças são vítimas de violência sexual por esses que nos odeiam, né? Todos nós sabemos disso, nós sabemos quem eram contrários à CPI da pedofilia, então, acho que é uma vida atravessada por isso a tua, Rosário, né? Então, o Léo falou, foi a primeira legislação estadual, mas é uma vida atravessada por isso que tem consequências muito fortes no Brasil de hoje, né? Então, não é um corpo como o de vocês que circula nas ruas, marcado, nós falávamos sobre isso, né, Rose? Sobre ser o corpo que sentiu, mas é um corpo que por ter emprestado a voz para vocês, também se tornou para raio, né? E foi entre todas nós a primeira que sentiu a máquina do governo junto com o Jean, então eu quero registrar isso, acho importante a gente falar quando nós estamos entre os nossos, porque eles falam muito dos nossos. inclusive, o meu livro novo que está aqui, Rosário, está vendo? Isso aqui que eu tenho que entregar domingo para a editora, ele é dedicado a Rosário e ao Jean Luiz, porque ele é sobre fake news, né? Meu Deus, olha aí! Tem uma... Ninguém... O senhor não sabia, né, ninguém sabia, mas é dedicado a Maria, Maria, o Jean, eu adicionei... É um livro sobre fake news, lamentavelmente, um livro sobre fake news tem que ter alguém que mereça a dedicatória, né? São os alvos. Então, não é um de poemas. Muito obrigada! Infelizmente, não é um de poemas, Rosário, mas é o mínimo que acho que a gente pode fazer para os nossos que atravessaram esse momento emprestando voz para outros corpos que não estavam lá, né? Obrigada! Muito obrigada! Parabéns, viu, Rosário? Que bonito! Um beijo para ti, Miguel! Um beijo para todo mundo! Toma aí! Obrigado, Rosário! Obrigado, Manu! Gabi! Um filho! Muito obrigada, Rosário! Agora a gente vai passar para a Diana e também já avisando que nós estamos encerrando... Sumiu para mim, Gabi? Oi! Fechou o microfone, abriu! Passar para a Diana já avisando que nós já estamos... Vamos encerrar as inscrições em breve, já passamos de mais de três inscritos, então passar para a Diana agora. Só um pouquinho antes da Diana, eu vou ser um pouquinho rigoroso nos dois minutos, eu digo que é para a pessoa concluir, porque senão a nossa live vai ficar infinita, já tem muitas inscrições, então quando eu pedir para concluir tem um pouquinho menos de um minuto, tá bem? Tá bem! Boa noite, gente! Eu estou agora um pouco tímida de falar depois da Rosário e da Manu, a fala aí dessas duas gigantes, né? Fico até constrangida de falar agora, mas eu venho trazer um tema muito importante, assim, acho que a questão da transexualidade hoje é, mesmo dentro do movimento LGBT, uma questão central. Por que é central? Porque ela relaciona o que nós, enquanto grupo de esquerda, né? Que nós somos um grupo de pessoas que além de militar pela causa LGBT, a gente também milita pelo povo trabalhador, é o setor que mais sente na pele o que é ser LGBT e ser privado das relações econômicas do capital, né? A gente tem um setor que está excluído da escola, como a Maria do Rosário falou, que está excluído da saúde, porque não consegue acesso à saúde ou não consegue, não tem como acessar um espaço que é desrespeitado, que é, muitas vezes, tem sua própria vivência desrespeitada a partir de um saber médico que não reconhece, que não dialoga com as pessoas trans e não tem acesso ao trabalho, né? Porque, bom, não tendo acesso à casa, não tendo acesso à educação, não tendo acesso à saúde, fica bem difícil de conseguir se incluir, né? Se estiver ouvindo um barulho, é que tem uma moça maluca aqui, ó, que está querendo participar também, está muito animada com a questão LGBT. Pelo menos não é que nem a minha filha que simula que é um cachorro. E aí, essa questão, a gente entra em várias coisas que são muito importantes, Hoje, a questão LGBT, especialmente a questão trans, é altamente capitalizada pelo mercado, né? Ao mesmo tempo que as pessoas trans não estão no mercado de trabalho, que não têm oportunidade de trabalhar, o mercado tenta lucrar com a nossa vivência. Tanto que hoje tem essa coisa super acidental da Natura, né? Com o Tommy Gretchen, que está sendo alvo de ataques que, obviamente, foram programados, né? Hoje, muito do marketing se faz assim, você bota uma coisa que sabe que vai ser muito atacada para gerar a visibilidade que está acontecendo, mas eu não conheço nenhuma pessoa que é trans e trabalha para a Natura. Então, assim, a gente, enquanto campo político, a gente precisa pensar nos LGBTs pobres e pensar nos LGBTs pobres é pensar na população T, que mais de 90% está na prostituição, está em trabalhos informais. A gente tem um número ridículo, irrisório de pessoas no ensino superior, um número mais irrisório ainda de pessoas na pós-graduação, que não chega a 20, né? Então, a gente precisa urgentemente de ações para essa população, né? Nós, eu sou da Secretaria Estadual de ABT do PT, né? Eu sou bem discretinha aqui, e a gente, do PT, a gente fez um documento com 13 propostas, está circulando aí, acho que todo mundo talvez tenha acesso a isso, e dessas 13, no mínimo 4 ou 5 são especialmente sobre a população T. Porque a gente tem várias coisas, já deu dois minutos? Concluí. Porque, tá, um minuto. Porque a gente tem várias iniciativas e essas iniciativas, elas são, elas são espontâneas, como o Transenem, como o Ambulatório T, elas não são organizadas como a atividade lá no MAC, que a querida Valéria organizou, né? Ela vai falar depois, que ainda teve um caso de transfobia nessa atividade. Então, a gente precisa que o poder público entenda e organize as iniciativas com a população T para que a gente possa fazer coisas sistemáticas para que a população T possa acessar o mercado de trabalho e possa acessar a cidadania plena, né? Que é ter acesso à saúde, educação, à moradia, alimentação e ao trabalho. Que, ao contrário do que a direita gosta de dizer, a gente precisa de trabalho, a gente gosta de trabalhar. Muito obrigado. Obrigada, Diana. A gente vai passar agora para a Renata. Oi, gente. Boa noite. Eu pedi para falar antes, porque eu tenho que abrir uma sala de reunião às sete horas com outras mães e não queria agradecer a oportunidade. Também estou muito honrada de estar aqui. Acho que já estou contemplada com a fala de várias pessoas. Também, a gente, enquanto família de LGBT, acredita que, primeira coisa, o Porto Alegre tem que retomar o seu lugar como um protagonista nessa causa, que já foi, é contemporâneo, assim como São Paulo, um movimento LGBT que é muito organizado. E acho que não teria sido possível o Mães pela Diversidade crescer tanto se não fosse o apoio do movimento LGBT organizado aqui na cidade. Acompanho isso em outras cidades, em outros lugares, as dificuldades que as mães têm de conseguir se inserir porque o movimento não é organizado. Porto Alegre é uma cidade que já foi muito grande para estar nessa situação que está hoje. A gente tem que lembrar, vejo sempre a Manuela fala isso, é uma cidade do Fórum Social Mundial, uma cidade que resistiu na legalidade. Acho que a gente tem que retomar esse lugar. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente quer é política pública. E política pública de uma maneira integrada, exatamente como está sendo construído esse programa. Porque não adianta nada a gente ter uma coisa que aconteça na educação, separada do que acontece na assistência social, separada do que acontece na saúde, na segurança. E bem aquilo que a Rose falou, a gente tem muita demanda de gente expulsa de casa, pelos próprios pais, pelos próprios familiares. E a gente não tem um lugar para onde levar essas pessoas. Essa articulação também precisa ser necessária com outras instituições, com o Conselho Tutelar, por exemplo. Que, pensem você, não há uma situação de mãe de LGBT, sabe que um adolescente foi colocado para fora de casa e a gente não tem nem como colocar ele para dentro da nossa casa. A gente corre o risco, a gente tem toda uma proteção jurídica para não passar por isso. Então, acho que assim, a coisa tem que ser realmente integrada. E, acima de tudo, gente, a gente tem que parar de falar só para nós mesmos. A gente tem que dialogar com a sociedade. e o Mães pela Diversidade vem aprendendo a fazer isso e a gente tem tido uma caminhada de sucesso nesse sentido. A gente está falando na empresa, a gente está falando na escola, a gente está falando nas universidades e acho que, além desse sistema todo de gestão, a gente precisa investir o quê? Na formação de todos os profissionais que vão estar trabalhando, atuando nessa linha. Seja uma formação para as professoras, para os profissionais de saúde, para os profissionais das mais diversas áreas, porque a gente quer uma cidade para todas, todos e todes. Então, acho que nesse sentido é isso. A gente precisa dialogar, gente, porque às vezes a família ela reage de um jeito porque ela não tem informação, porque ela não tem conhecimento, porque ela não sabe. E a gente já passou da hora. A gente tem que aprender com o Felipe Neto, com várias pessoas que estão aí a conversar com as pessoas. E eu estou aprendendo muito sobre isso, estudando muito sobre isso também, de uma maneira é isso, da gente entrar na casa, conversar com as pessoas. Porque é um tabu muito grande para nós falar, por exemplo, que uma criança LGBT existe, porque as pessoas acham que sexualidade é sexo. Uma criança, quando é chamada de viada, ela não sabe o que aquilo significa, mas ela sabe que aquilo dói e aquilo marca. E a gente precisa conversar com as pessoas e parar de pensar que essas crianças são invisíveis. porque só assim a gente vai poder mudar alguma coisa. A gente precisa de um trabalho integrado, sim, e precisa de um lugar na cidade para acolher essas pessoas numa situação de fragilidade, que não tem uma assessoria psicológica, que não tem um acolhimento, que não tem para onde ir numa situação de desespero. Então, acho que era essa a nossa contribuição. Não quero tomar tempo, tem muita gente para falar, mas é nesse sentido, gente, a gente precisa conversar com as pessoas. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigada, Renata. Antes, Gabi, só as páginas que estão transmitindo, que a Renata falou e não falar só para nós mesmos, que eu concordo, as páginas que estão retransmitindo estão bombando. Por aqui já passaram 90 pessoas, nós não estamos falando de um bairro, estamos falando de um setor organizado que luta. Gabi. Passar agora a palavra para o Giovanni. Boa noite, gente. Tudo bem, Gabi? Sou o Giovanni, sou presidente do UJS aqui no Rio Grande do Sul. A Manu costuma me chamar de GG, sou do movimento coletivo. Estou muito feliz de estar aqui com todas, com todos vocês, companheiros, companheiras, como a Rose disse, mandar um abraço especial para os professores Carlos Lago, professor Alessandro, que estão aqui com a gente, Manu, constroem o movimento coletivo, toda a galera da UJS que está aqui. E nós estamos aqui porque, de fato, sabemos do teu compromisso, da tua luta, que não é de hoje, histórica, junto com as nossas lutas, que faz até mesmo com que até a Rosane de Oliveira reconheça que tu te sente muito à vontade e nós nos sentimos à vontade contigo, porque travamos a mesma luta. Esses dias, a Mídia Ninja, eu acho que no domingo, estava repercutindo uma sistematização feita pela Aliança LGBTI de que esse ano de 2020 nós vamos ter uma participação recorde de LGBTs nas eleições municipais. Eu acho que isso é algo que precisa ser comemorado aqui entre nós, mas mais do que participarmos das eleições, que aqui nesse grupo nós também possamos nos fortalecer coletivamente para sairmos vitoriosos, vitoriosas, ocupar os espaços de decisão. Nós do movimento coletivo, Manu, tu deve ter acompanhado, temos participado de todos os encontros das quartas-feiras, justamente porque os temas que dizem respeito à população LGBT são os temas de toda a cidade, o preconceito, a intolerância, a exclusão, nos atinge em todas as áreas e por isso que está muito correto quando as meninas apresentam aqui essa nossa formulação de de forma transversal termos um sistema. Agora, dialogando muito com a fala da Renata, a própria Maria do Rosário, a Day estava falando sobre isso, dentro desse sistema eu não tenho dúvidas que o nosso centro precisa ser o debate do acesso à educação e ao emprego ao mercado de trabalho. Numa live que nós tivemos numa sexta-feira, Manu, eu falava um pouco do meu relato, da minha trajetória, quando nós falamos da construção de uma educação inclusiva, nós estamos falando de crianças como eu fui não terem, não vivenciarem a violência psicológica que é não ser aceito e aceitas nos espaços em que ocupamos como a escola, que é um espaço que nos forma para o futuro. E eu digo isso porque daqui para frente os vereadores, as vereadoras, a prefeitura que nós elegeramos vai ter como um dos grandes desafios construir um novo plano municipal de educação para a nossa cidade. Então, nós precisamos refletir como damos passos em construir uma cidade da diversidade, uma cidade mais inclusiva, também a partir do novo plano municipal de educação. Nós, quando falamos de educação, precisamos pensar o que significa o desmonte do EJA com o recorte para a população LGBT. Nós precisamos substituir essa pauta da nossa cidade que é de fechamento de escola, de aumento da evasão no ensino médio para uma postura proativa da prefeitura de Porto Alegre de garantia da educação, do ensino técnico e profissionalizante que nos vincule ao mercado de trabalho. Eu acho que para além disso e também comentei em outros espaços em que já nos encontramos que nós precisamos fazer de Porto Alegre essa cidade que ofereça espaços de acolhimento, não só àqueles e aquelas que são expulsos muitas vezes até mesmo das suas casas, dos seus lares, mas a todos e todas que sofrem violência física e psicológica. E quando nós falamos de violência psicológica, nós precisamos passar a pensar a saúde mental na nossa cidade como um tema que exige políticas públicas do Estado, da prefeitura de Porto Alegre. Eu imagino que o meu tempo já deva estar encerrando, então me encaminhando para o final. Toda vez que nós falamos, Manu, que queremos construir uma cidade livre do fascismo, quando tu falou isso pelas primeiras vezes, me veio imediatamente na mente que quando se fala de leofascismo, de bolsonarismo, eles criam inimigos, mas não são adversários, são inimigos, porque o inimigo para eles precisa ser aniquilado. E hoje, uma das parcelas que eles querem aniquilar, que eles querem destruir, que eles querem exterminar, são exatamente as e os LGBTs. Por isso que a gente está aqui se desafiando a ocupar, por exemplo, a Câmara de Vereadores, eu sou pré-candidato a vereador junto a uma candidatura coletiva, o movimento coletivo, mas ocupar também contigo e com você, a Prefeitura de Porto Alegre, é a gente resistir em momentos tão sombrios. E eu acho que, como a Renata falava, para ocupar esses espaços, nós precisamos, Manu e Oceto, nos inspirar no melhor da tradição que nós já construímos na nossa cidade, mas sendo capazes de apresentar para a população LGBT e para toda a cidade uma alternativa de um novo futuro, de uma cidade que tenha liberdade, diversidade, igualdade como um dos seus pressupostos. Se nós tivermos uma cidade assim, nós teremos uma cidade boa pros e pras LGBTs. Um grande beijo para todo mundo, estamos juntos na luta. Obrigado, Giovanni e Gabi. O Gegê, só eu te chamo de Gegê. Na verdade, tu me chama muito porque a Tite chamava. As novas gerações... Eu achei assim, achei que era apelido, sabe? Tipo, apelido de batismo, Cris. Não tinha na minha conta que não era assim, mas a Tite perpetuou e agora tu tá perpetuando. Intimidade parceira. Passar agora para a Valéria. Olá, meus amores. Está me ouvindo? Sim. Sim, Musa. Aqui atrás de mim, lá está o troféu Mulher Cidadã, que me foi dado no ano de 2016, aí, como pelas mãos da Manoela, numa cerimônia conturbada, do jeito que gosto, assim, com uma confusão, uma televisão, me perseguindo durante o dia inteiro. Adoro quando é assim. Daquele dia, daquele dia, quando recebi o troféu, agradeci lindamente a Manoela e a todo mundo que estava lá e até as pessoas que não gostaram, principalmente essas, dizendo que sim, que eu estava muito feliz, mas que eu sabia muito bem que eu não era considerada nem mulher e nem cidadã por nenhuma daquelas pessoas que estavam lá. Porque, enfim, não sou considerada uma mulher por razões óbvias dessas pessoas que pensam dessa maneira e nem cidadã porque nem sequer o banheiro da maneira que deveria e que gostaria de ir. Me é negado isso de vez em quando, ou quase sempre. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com o Roseto e com a Manoela para poder discutir e, é claro, já dar uma agulhadinha e pedir, porque sou dessas, a atenção de vocês para duas coisas muito importantes. eu preciso relembrá-los e para quem não sabe ainda que procurem saber que desde 2013 a gente tem aqui no Brasil o Fórum Nacional de Empresas LGBTs que foi criado em 2013 e ele tem como objetivo principal a atuação permanente reunindo grandes empresas em torno de dez compromissos com a população LGBT. a gente precisa muito que esses dez compromissos que garantem a proteção e também a permanência desses LGBTs no mercado de trabalho dentro das empresas que já foram, dessa população que já conseguiu estar lá, precisamos muito que isso seja implantado de maneira real em todas as empresas e a gente quer contar contigo, Manoela, e também com o Roseto para que a gente tenha um diálogo melhor e mais esmiuçado desses dez compromissos que grandes empresas já se mostraram amigas aqui, muitas grandes empresas aqui do Brasil e fora do Brasil e que esses dez compromissos sejam sim uma das grandes garantias para a população LGBT no mercado de trabalho. É claro que a gente sempre esbarra em uma coisa muito cruel para nós LGBTs e em especial para nós mulheres trans que é a falta de dignidade no momento em que essa pessoa é bem, tem esse direito adquirido, tem esse direito reservado para ela, mas a população que recebe e que oferece esse serviço de integração não está bem preparada para isso. Então, a gente também pede, nós, enquanto mulheres trans, estou aqui representando uma fatia da população, eu mesma estou aqui me dando esse título, mas estou aqui representando as mulheres trans e pedindo sim que a gente tenha uma formação um pouco mais efetiva para que essas pessoas que recebam essa população LGBT não acabe com essa dignidade que foi adquirida tão lindamente e eu tenho certeza que tu e o Roseto vão nos garantir isso também, porque afinal de contas as pessoas acabam esquecendo. Lembrar que de Maria do Rosário foi a primeira pessoa que me levou para Brasília para cantar o hino nacional e pisotear na cara das pessoas de Lugotã número 15. Então, é muito lindo ver a Rosário passando por aqui também. Eu quero também dizer para vocês que desde 2010, desde 2016, não, desde 2017, Rafael Ere e eu e meu músico e agora trago para o campo das artes, representamos o Brasil num evento incrível que se chama Bienal de Arte Trans que acontece em Montevideo todos os anos. E é uma luta que estou tentando trazer para Porto Alegre e espero contar com o apoio de vocês, todos que estão aqui, em especial a Manu e ao Roseto, porque isso sim vai trazer uma oxigenação para o campo das artes e vai sim trazer uma oxigenação para essa população trans que precisa do mercado de trabalho, precisa deixar com que a prostituição, não estou aqui falando mal da prostituição, acho uma prostituição como outra qualquer, mas é precisamos sim que seja uma coisa não compulsória, e a gente espera muito que essa Bienal de Arte Trans venha nos trazer uma oxigenação para isso para isso aqui na cidade de Porto Alegre. Precisamos muito de um espaço de escuta e também entender toda essa população trans e parar também de ficar acreditando nesse argumento ad hominem que eles adoram usar, que é usar a nossa vivência, a nossa luta, a nossa vida contra a gente, e precisamos desse canal de escuta real. Nós precisamos de um canal de escuta real, e isso vai se dar através de candidaturas LGBTs, é lógico, mas de uma escuta real do poder que vai nos reger Manoela e Rosseto. A gente precisa dessa escuta real, a gente precisa de alguém que nos represente, eu estou falando agora enquanto mulheres trans, para que esse diálogo seja mais facilitado e um pouco menos invasivo. Mulheres trans sabem de problemas de mulheres trans, sabem das vivências, e a gente precisa de um canal direto de escuta real e objetiva. Pedir muito, sim. pedi muito, sim, pedi bastante, e vou continuar pedindo. Muito obrigada. Certo, né? Como me ensinou meu pai, atenteado é livre, eu só cheguei aqui porque eu pedi muito, na cara de pau, ainda peço voto, né, Valéria? Obrigada, Valéria. Vamos passar agora para o Vinícius. Boa noite. Chegou ali, né? Um abraço para a Sofia, né? Acho que a Sofia apareceu ali. Vamos ver, cadê a Sofia? Está ali, está ali a estante dela, ela deve ter. Estava ali, estava vendo, mudou. Um abraço, Sofia. Sofia, boa noite, Manu, Rosseto. Quero pedir licença para falar depois dessa deusa, dessa minha diva, que é a Valéria. Estou muito feliz de ver, encontrar amigos e amigas queridas e, mais do que isso, companheiros e companheiras de luta. da população LGBT, da cidade e dessas pré-candidaturas que, eu tenho certeza, nos representarão na eleição de 2018, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Porto Alegre. Eu concordo com as propostas que foram colocadas aqui. Eu ficava pensando o que eu vou falar. Vou colocar mais propostas ou vou falar um pouquinho do que eu estou pensando para essa eleição e para essa campanha. Eu acho que nós estamos com dois elementos que são muito importantes. Primeiro, a cidade de Porto Alegre, que é uma cidade que já viveu o orçamento participativo, é uma das cidades pioneiras da parada, da parada livre, nos anos 90, das paradas LGBTs no Brasil. É uma cidade que era conhecida como a cidade dos direitos humanos, uma cidade arborizada e que, infelizmente, um projeto perverso de cidade tomou conta e que hoje, nessa eleição, em 2018, nós vamos ter a honra, a alegria e também o compromisso de derrotá-los com a Manu e com o Rosseto. E aí, o segundo elemento é as nossas pré-candidaturas para a Prefeitura de Porto Alegre. A Manu e o Rosseto são as pessoas que transversalizam a pauta dos direitos humanos, da participação popular, da revolução socialista e da democracia, porque, vamos dizer, a Manu foi presidente da CDHM lá na Câmara dos Deputados e enfrentou essa direita, essa extrema direita e enfrenta há muito tempo. Então, eu tenho certeza que são as candidaturas, as pré-candidaturas, hoje, que transversalizam e que colocam a nossa pauta em tudo aquilo que eles olham. Olham para a educação, olham para a saúde, olham para o transporte público, olham para a segurança, a partir das pautas dos direitos das pessoas e não do direito do capital e não do direito dos empresários, se é que essas pessoas podem reivindicar mais direitos no Estado brasileiro que já está construído completamente para eles. Então, esses dois elementos são muito importantes para a gente pautar e para a gente, enquanto população LGBT, fazer um chamado para os nossos conhecidos, para os nossos parceiros, para os nossos amigos, de que essas pré-candidaturas são aquelas que podem nos representar. E o segundo desafio que eu quero colocar, eu não quero passar muito do tempo, porque tem muita gente que eu quero ouvir e quero dialogar com vocês, é o desafio da Câmara de Vereadores e de pautar pré-candidaturas que, de fato, transversalizem os direitos humanos. Quero saudar a pré-candidata que eu escolhi para apoiar, a Cris Medeiros, está aqui, uma mulher negra da Bom Jesus. Eu não vejo a pauta LGBT sem a pauta do antirracismo, sem a pauta de uma revolução, sem a pauta da luta de classes. Então, saudar isso e dizer esses dois compromissos, esses dois desafios que nós temos. O de levar a pré-candidatura da Manu e do Rosseto, que são as pessoas que, historicamente, estão comprometidas com a participação popular e com a pauta dos direitos humanos, e o segundo desafio, mudar a cara, a cor, a orientação sexual, a identidade de gênero, tudo isso na nossa Câmara de Vereadores e apoiar pré-candidaturas que representem isso. Obrigado, gente. Valeu, Vinícius. Gabi Sondim, a Cris também, conselheira tutelar. Valeu, meus queridos. Vinícius, querido, vou passar a palavra agora para o Tom. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Manu. Boa noite, Rosseto. Boa noite, Celeste. Boa noite, Luísa, Célio, Rose. Boa noite, Valéria. Que saudade de te abraçar. Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente se sente muito feliz em estar mais uma vez sendo ouvido enquanto comunidade LGBT pela Manu e pelo Rosseto. Essas conversas já vêm se fazendo há mais tempo e isso tem sido muito gratificante para a gente porque fica mais do que a esperança de um lugar dentro desse mandato fica a certeza e o compromisso dos dois com a população LGBT. A gente tem a certeza de que eles estão se comprometendo nesse momento porque eles estão fazendo essas falas públicas e que eles vão estar conosco e que eles vão nos garantir as coisas que a gente tem pedido e que a gente precisa e não porque é um pedido simples mas porque é um direito nosso. ninguém aqui pede a gente só quer direito é assim que funciona o que a gente está pedindo o que a gente quer o nosso direito é que a gente exista que a gente possa existir de forma transversal na cidade ninguém aqui quer levantar uma bandeira LGBT e achar que essa única exclusivamente vai ser a nossa pauta nós somos trabalhadores nós somos trabalhadoras nós geramos economia nós movemos renda nós geramos empregos sim, hoje infelizmente 90% das mulheres trans e travestis estão ou estiveram dentro da prostituição mas ainda assim há muitas que estão trabalhando em outras coisas estão gerando renda e estão gerando empregos e como disse a Valéria ninguém aqui está desmerecendo profissão nenhuma mas isso não pode ser compulsório e isso não vai ser mais compulsório em Porto Alegre essa realidade tem que mudar enquanto a gente aceitar passivamente essa realidade que a gente tem vivido as coisas vão continuar assim eu enquanto homem cis gay me colocando como pré-candidato é vereador também pelo PT eu quero deixar bem claro que a nossa disposição é uma luta coletiva a gente está aqui construindo tanto eu quanto a Manu e o Rosseto quanto todos os outros pré-candidatos a gente está construindo em baseado sim na nossa história em tudo aquilo que a gente já fez e a gente tem uma história e ela não pode ser esquecida mas nesse momento de presente a gente está construindo o futuro e esse futuro é um futuro onde todo mundo vai poder existir de forma transversal a gente quer que a gente quer que esse momento seja um momento que sirva também para acalentar as pessoas da população LGBT que elas possam ter a certeza de que a gente está todo mundo junto de mãos dadas e ninguém vai soltar então vem com a gente é isso gente Obrigada Tom Agora passar agora para o João Pedro Boa noite a todos e todas e todes tudo bem eu sou estudante e criador de conteúdo voltado para a causa LGBT e eu queria dividir com vocês uma das dificuldades que eu sinto bastante tanto na parte de produzir conteúdos como também dentro da universidade eu faço pesquisas voltadas para a pauta que é a questão de que o Estado brasileiro não produz estatísticas sobre a LGBTfobia tudo que se tem são informações que a gente consegue através de movimentos da sociedade civil como o Grupo Gay da Bahia que produz dados importantes e tal e enfim outros movimentos organizados que de fato se empenham nisso então eu queria dizer que dentro de um sistema de políticas públicas voltado para para a comunidade LGBT eu considero muito importante que seja feito um movimento de produção de dados e estatísticas porque essa subnotificação ela é muito conveniente para a LGBTfobia ela apaga a identidade das vítimas e apaga e esconde o caráter LGBTfóbico dos crimes que elas cometem então num primeiro momento eu acho que seria importante a gente se dedicar na esfera municipal o ideal seria que fosse a nível federal mas como estão as coisas hoje a gente não tem como esperar isso e falar também que dentro do mercado de trabalho existe também uma discrepância muito importante especificamente com a população T que mais de 90% acaba tendo que se vincular à prostituição como também dentro do mercado de trabalho como um todo para o resto da comunidade às vezes a gente até encontra empresas que promovem ações de diversidade mas será que essas pessoas que são contratadas vão acabar ocupando posições-chave dentro da empresa ou então então era isso eu acho que precisam existir políticas que sejam mais específicas não só na inclusão dentro do mercado de trabalho como também da ascensão e que sejam voltadas para o desenvolvimento de uma carreira mesmo para as pessoas LGBT é isso e muito obrigado boa noite a todos que alegria te ver aqui João obrigada João Giovana já está aí eu sabia eu sabia que eu tinha visto a Sofia tá lá Sofia oi Sofia eu achei que o Miguel ia dizer assim estava demorando muito para tu jantar eu vi a Sofia por aí viu ela saiu ela está aqui eu estou aqui mas preciso sair beijo que linda reunião acompanhei um pedaço bora lá gente contem comigo o Miguel tem o Miguel tem alguma certeza Sofia no dia deles uma é que ele vai me encontrar muitas vezes e a outra é que eu vou jantar em público na frente dele tu já está assim Manu estou né gente todo dia vocês me colocam para trabalhar na hora da janta eu tenho que jantar né Sofia tá certo tu janta que nem as italianas bem cedinho a Nona um beijo a gente se vê a gente se vê pessoal que linda reunião que conteúdo maravilhoso estamos juntos Giovana obrigada Sofia pessoal a Giovana teve um probleminha no celular dela ela está tentando entrar de volta a gente pode passar para a próxima Léo e aí volta quando voltar a internet né Gabi isso vou passar agora para o Cláudio então Cláudio vamos para o próximo então Gabi agora Fabiola Oi gente boa noite me chamo Fabiola tudo bem Manu tudo bem Oi Fabiola boa noite para todo mundo muito bom estar aqui encontrando vocês mesmo de forma virtual nem sabemos mais direito como é poder se encontrar assim presencialmente mas quero me apresentar para quem não me conhece eu sou Fabiola sou pré-candidata do movimento coletivo pelo PCdoB sou militante do movimento social sou uma mulher lésbica eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro com vocês hoje acho que daqui estão saindo grandes acúmulos que tem sido feitos já aqui na nossa cidade para o nosso projeto para a nova Porto Alegre que a gente quer eu quero trazer algumas coisas algumas contribuições aqui para esse debate acho que já foram muito completas as pessoas que falaram sobre a necessidade da gente pensar na escola como uma escola inclusiva tem muitos jovens que acabam abandonando a escola que acabam invadindo por não se encontrarem nesse espaço por não terem a sua identidade respeitada por não terem a sua sexualidade respeitada e eu enquanto quando era diretora da UBS quando era me organizava no Grêmio 20 essa sempre foi uma pauta muito gritante assim dentro da escola da gente poder ser quem nós somos nesses espaços então é importante a gente pensar numa escola inclusiva que a escola não expula mas acho que seria importante também e a Renata estava falando um pouco disso é a gente conseguir pensar nesses espaços de acolhimento então tem muita essa necessidade da gente pensar por exemplo espaço de acolhimento para a população que vive numa vulnerabilidade mas que é expulso de casa mas que também hoje não tem espaços que acolham as suas vivências então acho que é importante a gente ter esse espaço para além disso estou tentando ser rápida porque o tempo é curto pode concluir Fabiola mas para além disso acho que é importante também trazer para cá em São Paulo em 2015 teve o projeto Trans Cidadania acho que seria interessante a gente pensar isso na implementação aqui em Porto Alegre que possa possibilite na formação da população trans seja com educação mas seja também com cursos profissionalizantes então acho que seria muito interessante que possa envolver no mercado de trabalho a gente sabe que normalmente são a população que é mais vive numa vulnerabilidade muito grande expulsa dos mercados de trabalho a gente conseguir pensar isso via uma política pública integralizada mas acho que seria importante trazer para cá a gente pensar também nesse na fiscalização e acompanhamento da população LGBT que vivem nos presídios hoje em Porto Alegre então tanto no presídio central quanto no presídio feminino para que as suas dignidades não sejam mais fingidas como já são a gente sabe da situação horrível que se vive nos presídios inclusive o presídio central é um dos piores do nosso país então da gente conseguir pensar nesse acompanhamento mas também poder pensar num projeto de alfabetização e cursos profissionalizantes naquele espaço também para a população LGBT que vive ali e que tem tantas dificuldades que possa ao sair dali também ser incluído no mercado de trabalho então queria trazer um pouco dessas contribuições para cá que a gente possa seguir se encontrando e que a gente possa construir uma Porto Alegre mais inclusiva e que respeite as grandes e importantes diversidades que a gente tem e é isso gente boa noite obrigada Fábio o Cláudio deixou as contribuições dele por escrito Cláudio nós vamos escolher as propostas já passando para a próxima Giovana boa noite estão me ouvindo estamos Giovana caiu meu microfone na água meu telefone na água fiquei toda perdida aí gente mas então infelizmente como é caiu na água e tu salvou coloquei no arroz e peguei outro e entrei rapidamente uau mas assim eu provavelmente fui contemplada em todas as falas porque esse grupo é bem articulado e vem somando bastante na construção desse programa de vocês eu acredito que é muito importante a gente ter essa unidade para estar junto com vocês acredito que são uns dos poucos que querem nos ouvir e o fato de querer nos ouvir já é uma coisa muito interessante muito importante para a gente somar eu venho da luta da rua dos eventos das paradas também agindo diretamente com algumas pessoas da população trans mas acredito que toda a sigla deve ser contemplada a gente tem que dar atenção para todos porque é muito importante à medida que vem crescendo todos precisam representatividade precisam essa empatia esse entendimento e todo mundo precisa ser ouvido essa luta ela é muito diversa e muito plural então à medida que a gente quer construir uma pauta é importante quantas mais pessoas puderem ser ouvidas melhor porque é muito diverso as demandas são muito diversas porque cada pessoa que por exemplo tem demandas de pessoas nas universidades que é pouquíssimas as pessoas que chegam à universidade principalmente população trans tem pessoas em situação de rua já sabe nessa pandemia a gente tem tentado conversar então são muito grandes as demandas e muito diversas diversas e eu acredito que o espaço que vocês estão dando para a gente nos ouvindo para construir com vocês é extremamente importante e com certeza a gente vai construir bastante juntos obrigada por poder participar com vocês Manu e Rosseto eu consegui ouvir a Rosário falando queria mandar um beijo que ela nos representa muito já fez muito por nós e é isso desculpa o mau jeito mas ótimo Giovana foi ótimo foi ótimo Giovana boa sorte com o celular no arroz pelo amor de Deus eu estaria bem mais estressada que tu tô atucanadíssima agora fiquei nervosa tchau gente acabou a reunião quer mais beijo obrigada obrigada Giovana boa sorte com o telefone agora passar para o Felipe Oi gente me escutam boa noite meu nome é Felipe eu sou diretor de políticas LGBT aqui em Porto Alegre eu sou do bem do movimento coletivo e sou diretor da URGS pretendo fazer o objetivo possível concentrando aqui minha sugestão ao plano de governo apenas em um ponto em específico que eu considero na minha opinião mais importante que é o da educação eu vou dizer com dois dados o porquê eu defendo a educação em especial a educação básica é o ponto chave se quisermos a inclusão de fato da comunidade LGBT em Porto Alegre o primeiro dado é uma pesquisa realizada em 2015 pela ABGLT que constatou que 73% dos nossos jovens já sofreram alguma agressão verbal ou física na escola o segundo dado que trago aqui é do projeto Escola Sem Homofobia do Governo Federal em 2011 defendida entre outros pela professora e antropóloga Débora Diniz quem sou defesa do projeto no Congresso Nacional enfatizou a importância da promoção de políticas públicas voltadas à diversidade LGBT nas escolas como pilar fundamental na luta contra a LGBTfobia implementar políticas públicas de inclusão já no ensino fundamental é fator determinante de redução de atos LGBTfóbicos se tratarmos a homofobia já no ensino fundamental e no ensino médio combatendo as piadas homofóbicas e as agressões físicas e verbais teremos adultos conscientes e empáticos no futuro portanto eu como jovem recém saído do ensino médio e que conhece a integral omissão do Estado em relação a um ambiente completamente tóxico e violento que são nossas escolas para os estudantes LGBTs peço atenção da chapa a esse tema tão urgente e que inclua em seu futuro o programa de governo políticas públicas específicas para essa população direcionados ao ensino básico em Porto Alegre já estou concluindo e cito que exemplo da Escócia que em 2018 se tornou o primeiro país do mundo a implementar o ensino de direitos LGBTs no currículo escolar concluo que Porto Alegre tem uma oportunidade única de ser a pioneira e o exemplo de cidade para o Brasil e para o mundo na defesa da nossa população e dos nossos jovens LGBTs me coloco aqui à disposição da Manu e do Rosseto se puder contribuir de alguma forma no futuro para construirmos esse projeto aqui em Porto Alegre estou aqui obrigado pela atenção obrigada Felipe passar agora para o Célio Célio? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim, sim 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 Então gostaria de cumprimentar todas as pessoas principalmente o Rosseto e a Manuela e só ressaltar talvez a importância que tem a possibilidade que a gente tem de ganhar a prefeitura de Porto Alegre e o que é isso que para nós população LGBT tem referência muito na área de direitos humanos em todas as áreas e nós estamos vivendo um momento político onde não precisa dizer para ninguém a questão do fascismo dos discursos que estão sendo colocados e a gente está numa disputa ideológica muito grande na sociedade e as pautas que envolvem as questões LGBT elas estão colocadas como numa certa centralidade na disputa simbólica por esses espaços e acho que nós temos essa possibilidade com a Manuela e o Rosseto e nós dentro da prefeitura implementar políticas de todas as áreas que já foi colocada por todo mundo mas fazer essa disputa de forma muito mais qualificada e muito mais empoderada porque nós vivemos um outro cenário político uma outra realidade novas gerações hoje essas pautas elas estão colocadas na agenda as pautas LGBT elas fazem parte do debate público nacional internacional não tem mais como recuar em relação a isso e isso foi uma construção que a gente teve por muitos anos e eu acho que a gente tem que ter consciência disso e qual o significado político que isso tem para nós tentar avançar ainda mais e combater todo esse projeto político que é o projeto neoliberal que é o projeto do Estado mínimo que é o projeto da meritocracia que é o projeto que vulnerabiliza ainda mais os vulneráveis então nós temos que ter claro que um Estado para nós não tem que ser um Estado mínimo mas tem que ser um Estado máximo um Estado forte e para isso nós precisamos ganhar a Prefeitura de Porto Alegre todos os espaços ter representatividade para estar conseguindo digamos assim fazer essa disputa de forma muito mais qualificada porque a questão do preconceito a gente sabe não podemos ser ingênuos a gente não vai acabar com o preconceito de uma hora para outra a gente vai estar numa disputa eterna como há muitos anos se faz há dezenas centenas de anos mas nós vivemos um outro processo político um outro momento histórico há novas gerações diferente da minha por exemplo que tem 58 anos onde a nossa referência era a patologia a doença o desvio e hoje a referência para os jovens é o direito a liberdade e eles estão na rua com a bandeira nas costas e isso é uma mudança de paradigma que a gente vive na sociedade e talvez esses sejam motivos que incomoda muito a extrema direita e os conservadores então acho que a gente tem que ter claro que ganhar a prefeitura de Porto Alegre com o acúmulo político que nós temos e temos isso aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre nós podemos qualificar muito mais seria isso Obrigada Célio passar agora a palavra para a Anny Olá, boa noite vocês me escutam bem? Sim, sim Então eu sou a Beleza, eu sou a Anny então gostaria de saudar esse espaço aqui de debate e construção do programa com participação social e do movimento porque a gente sabe que democracia sem participação social real ela não não tem a sua verdadeira qualidade e construção então como as falas que me antecederam anteriormente é inegável a construção histórica que o movimento LGBT tem com a cidade de Porto Alegre se tornando referência e não só para o país mas essa construção da política na cidade então cabe lembrar também que os avanços que a gente teve no governo federal eles estão reflexos estão vinculados a esse reconhecimento dos direitos da população LGBT pelos governos do campo popular e por outro lado ao mesmo tempo a gente vivencia hoje essa conjuntura de retirada de direitos de retrocessos de todas essas políticas que foram construídas numa política que fomenta a política do ódio e que reflete diretamente na questão da violência contra a população LGBT em Porto Alegre o governo Marquesan como já foi colocado aqui representa mais que um atraso a essa construção política mas representa uma liquidação das políticas construídas a longa data num sucateamento sistemático dos serviços públicos que reflete diretamente na transversalidade do atendimento no que diz a saúde a educação e todas as questões que a gente coloca que são importantes principalmente como foi mencionado ali da retirada dos recursos a própria parada livre que é um símbolo importante de fomento também e debate na sociedade de Porto Alegre e como pré-candidata vereadora em Porto Alegre também penso nessa relação que deve ser feita da própria Câmara de Vereadores com o Poder Executivo da gente pensar e como foi mencionada a questão do plano municipal de educação na época que foi votada em 2015 eu trabalhava na Câmara e resultou na retirada de todos os temas e as pautas LGBT do plano com discurso meramente moralista então hoje como foi colocada a questão da desigualdade social que a pandemia nos escancara e a questão da vulnerabilidade que as pessoas se encontram é fundamental pensarmos também mecanismos de ferramentas que a gente possa debater e construir permanentemente uma política na cidade pegando experiências como a própria Procuradoria Especial da Mulher na Câmara pensando também em uma Procuradoria Especial LGBT para construir dialogar com o movimento essa construção e consolidação das políticas públicas portanto para encerrar a gente sabe que este ano acho que cai minha bateria que está fraca para encerrar deu uma falhada aqui para encerrar a gente sabe que este ano a disputa da eleição não é uma disputa somente pelo voto a gente sabe que é uma disputa de valores uma eleição de resistência e saudar esse espaço aqui e fomentar pré-candidaturas que se comprometam com as pautas é fundamental para a gente ter uma cidade e ir para todas e todos como foi colocado aqui e queria saudar mais uma vez esse espaço aqui e agradecer a oportunidade Obrigada Anny passar agora para o Gustavo Bom boa noite todos e todas quero saudar primeiramente aos decanos a Rose o Leandro o Célio decanos do movimento LGBT Gustavo botou o Leandro de decano em turma novato é isso? Puxa vida hashtag contém ironia aqui nós vamos fazer racha aqui agora em público Rose eu era menina adolescente e o Gustavo já era dirigente já era capa que a gente olhava é é uma promoção é uma promoção vai sobrar para mim como decano porque bom eu queria também saudar a Anny minha dirigente minha pré-candidata vereadora bissexual mulher da periferia feminista tenho muito orgulho de estar com ela nessa luta aí pela vereança e eu queria dizer Manus tu lembra que eu te conheci pessoalmente quando eu cheguei em Brasília um dos primeiros eventos que eu fui foi no lançamento da Frente Parlamentar pelos Direitos LGBT lá no Congresso e eu te conheci lá e aí eu pude ver o quanto tu é comprometida com a nossa pauta já claro já sabia que aqui em Porto Alegre tu era comprometida mas lá eu vi o quanto tu luta também no parlamento lutava também no parlamento pela nossa pauta pelo nosso movimento e isso me deixa muito tranquilo saber que hoje tu encabeça essa chapa como pré-candidata prefeita de Porto Alegre porque isso nos deixa muito à vontade de vir aqui trazer as nossas propostas e isso também acho que a gente tem que reforçar aqui o papel que o PT e o PCdoB tiveram na construção das políticas LGBT tanto na prefeitura de Porto Alegre nós somos uma das primeiras cidades a ter uma coordenação LGBT como também no governo federal só para dar um exemplo o João Pedro falava em dados a necessidade de dados nós quando tivemos o governo federal produzimos os primeiros relatórios sobre violência homofóbica da América Latina produzidos pelo próprio Estado onde o Estado reconhecia que essa violência existia e dava mostrava o perfil das vítimas e o perfil dos agressores então isso é muito importante eu queria deixar aqui registrado que eu fico muito à vontade de trazer propostas da gente contribuir na tua campanha estou muito feliz de estar aqui contribuindo e desejo muito boa sorte para todos nós nessa campanha Obrigada Gustavo Obrigada pelo carinho Fiquei pensando Léo quando ele falou desculpa Gata que me conheceu em Brasília que é a prova de que ele era capo muito antes porque eu me lembro dele muito antes de Brasília ele que era irrelevante Rose na vida dele porque ele já era o cara gato do movimento LGBT te conheci pessoalmente ele faz essa homenagem que é para fazer de conta que ele chegou agora me conheceu em 2006 qualquer hora a gente vai contar essa história eu não quero mais ser homenageado Gustavo vou seguir jantando escutando vocês licença Gustavo agora a última inscrita a Paula não está dando para falar posso me escrever não está funcionando agora está parou posso falar no lugar hein gente alguém alguém está ouvindo está me ouvindo agora sim deu sim aí esse meu microfone eu pisei em cima dele antes está meio ruim boa noite então meu nome é Paula eu faço parte da coluna vermelha do Inter sou torcedora do Internacional e sou uma mulher lésbica mas o que eu tenho para falar é rapidinho primeiro agradecer acho que é super importante vocês estarem abrindo esse espaço esse diálogo até mesmo antes das eleições enfim então já para preparar um programa isso significa que as coisas vão de fato poder ser dado andamento porque vai ter um planejamento acima daquilo que a gente conseguiu construir junto isso é importante mas o que eu queria falar é umas ideias assim que vão me ocorrendo na cabeça por exemplo da Secretaria dos Esportes que agora é cultura esporte não me lembro direito como é que está o nome da Secretaria mas de tentar fazer alguma coisa junto com a Liguei que é a liga de futebol LGBT tem vários times aqui em Porto Alegre enfim tem no Rio Grande do Sul também mas dava para tentar fazer alguma coisa nesse sentido de inclusão nesse sentido que é importante dar visibilidade e uma outra coisa que eu não sei como poderia acontecer mas junto com a Secretaria de Educação daí eu pensei de conseguir fazer algo eu não sei se seria uma lei ou alguma coisa assim nesse sentido seria de tentar fazer com que tivesse alguma algo assim para que os professores e professoras de Educação Física isso falando junto com os professores construindo junto com professores secretários enfim professoras uma lei assim que pudesse impedir que por exemplo futebol feminino mulheres sejam impedidas de jogar bola dentro das escolas ou mesmo que conseguissem fazer alguma coisa relacionado nesse sentido assim com os professores de fazer uma uma inclusão na aula de Educação Física já né no sentido de levar os LGBT a fazer esporte porque geralmente os caras que são gay ficam escanteados as minas sapatão vão jogar lá junto com os guris mas aí é foda ou não joga ou fica lá sendo arrebentada também enfim humilhada muitas vezes e às vezes o professor e a professora também não não tem uma formação né não sei como é que é enfim talvez esse debate assim com com os professores e as professoras movimento social e aí junto com secretaria eu acho que não seria uma coisa impossível de fazer né eu acho que é uma coisa que assim na prática talvez daria para fazer né se tivesse um governo com essas ideias né amando assim e é mais ou menos isso não é uma coisa muito elaborada mas é mais uma ideia assim que eu acho que não é muito difícil assim de talvez botar em prática né não sei não sei posso estar falando uma coisa uma coisa errada e também agradecer né mais uma vez aos mais velhos principalmente né aí que estão falando dos decanos mas agradecer aos mais velhos né por essa luta que vocês vêm carregando já e que a gente colhe frutos hoje em dia e consegue andar pra frente né óbvio que com esse governo fascista aí a gente dá uma recuada mas estamos aqui né estamos aqui debatendo estamos aqui falando para tentar conseguir ir cada vez mais pra frente não retroceder né aos tempos em que a gente era tratado como doente né então muito obrigada e uma boa noite valeu mesmo obrigada Paula gente a Niara pediu para fazer uma contribuição rápida a gente vai ceder um minuto aqui para ela então Niara tá bom Oi gente tudo bem boa noite meu nome é Niara eu sou do movimento coletivo e também da UJPS eu vim trazer minha contribuição mas no sentido assim de um amparo né agora a gente teve um encontro do movimento coletivo onde a gente discutiu a Porto Alegre que queremos né eu botei alguns relatos assim sobre a situação das mulheres trans das mulheres travestis durante a pandemia porque por exemplo enquanto muitas de nós pode fazer o isolamento social pode estar nas suas casas né outras não conseguem né outras ainda precisam estar se alimentando precisam estar pagando seu aluguel e com isso com a única maneira de se sustentar é a prostituição né eu falei sobre isso lá no encontro que a gente teve do núcleo do Congresso do Povo no início do ano tem algumas pessoas aqui que estão aqui e estavam nesse dia sobre uma casa de acolhimento trans né a gente sabe que é muito difícil assumir essa nossa identidade tanto para a família tanto botar essa identidade para fora né viver com preconceito com a discriminação com estar à margem da sociedade a Fábio bem falou aqui da escola e da evasão né hoje a gente sabe que obrigada Muitas de nós não tá Muitas de nós não conseguem com o ensino médio também ou o estado da universidade acaba saindo eu venho aqui fazer mais essa proposta de uma casa de acolhimento mesmo que a gente possa tratar essas meninas dar uma segunda chance e uma outra perspectiva de vida é isso Obrigada Niara encerraram-se as inscrições gente queremos agradecer a todos e todas que falaram nosso encontro aqui passaram mais de 90 pessoas pelo Zoom e mais de 100 pelo Facebook foi um grande debate várias propostas importantes de acolher quero convidar aqui quem ainda não tá no grupo a se somar a Fábio deixou no bate-papo então muito obrigada a todos e todas que contribuíram aqui pro debate Leandro Então é um momento super importante eu quero agradecer a Ana e a Fábio pelo apoio da live agradecer toda a coordenação desse grupo LGBT Manu e Rosseto que orgulha muito porque é um grupo extremamente militante e é um dos mais organizados e atuantes que tem até uma coordenação própria dentro da campanha da Manu e do Rosseto e encerrar dizendo que às vezes as pessoas perguntam por que que nós temos orgulho porque é orgulho por lutar todos os dias lutar por equidade de direitos e lutar pelas nossas vidas que são tiradas todos os dias por homofobia então cada um e cada uma aqui é uma lutadora uma vencedora eu quero agradecer também a Manu e o Rosseto em que a gente tem a certeza e a garantia de tudo que nós falamos vai estar de certa forma no plano de governo da prefeitura porque são pessoas que a gente confia pessoas que são da esquerda e pessoas que nós temos uma relação direta muito obrigado passar para o companheiro Rosseto eu acho que foi um belíssimo encontro né gente bonito carregado de energia de sentimentos de resistência de história muita nossos partidos né a militância de vocês carrega uma história onde nós aprendemos com erros acertos que deve ser preservado que deve ser abandonado e pensar o futuro dessa cidade né a disputa pela cidade é a disputa pelo nosso mundo é uma disputa muito importante a disputa por Porto Alegre é uma disputa importante vários falaram eu fiquei anotando aqui também não vou é muito rápido todos nós também estamos cansados amanhã o batente começa cedo né mas essa essa ideia de que é uma agenda muito forte que vocês trazem para nós é um compromisso da campanha das candidaturas a Manuela vai falar mais sobre isso mas enfim nós estamos acolhendo essa agenda nós vamos continuar esse diálogo nós temos uma campanha uma campanha eleitoral é uma luta política intensa é disso que se trata é uma disputa cultural é uma disputa política é uma disputa ideológica nós estamos incorporando essa agenda como elemento muito importante na visão de mundo de cidade que nós queremos eu acho que vocês fizeram um trabalho muito muito forte organizando a pauta falando em sistema falando em orçamento falando em gestão falando em controle social em conselho falando em programas concretos falando em símbolos falando da casa da cultura LGBT Caio Fernando Abreu enfim falando em várias coisas concretas falando da escola do mundo do trabalho falando do esporte Paula foi muito legal o que tu falou não foi nada é muito é isso mesmo falando de inclusão falando de direito à vida então eu quero dizer que eu acho uma reunião muito importante só um final assim que quando a gente se escuta escuta cada setor cada cada militância que luta por direitos a vida seus valores seu direito a viver como a gente enxerga a violência do fascismo de conjunto alguém disse aí tudo é junto é a violência contra a população LGBT é a violência contra a população negra é a violência contra a mulher é a violência contra o mundo do trabalho da juventude destruída pedalando 24 horas por dia sem nenhum direito do trabalho é a destruição da natureza é a violência contra os idosos abandonados no fundo das casas é um sistema violento que tem mecanismos de dominação brutais todos eles tem um sentido único que os identifica que é a ideia da violência da violência da exclusão da barbárie da destruição do ódio é impressionante quando a gente percebe essa e talvez a virada seja toda junta é só por isso que eu faço essa referência a virada é uma só a virada é tudo tem que virar tudo tem que virar tudo ao mesmo tempo eu acho que a fala de vocês vários registraram isso a defesa dos direitos à vida e da identidade que vocês trazem é a mesma luta da defesa do povo negro das mulheres dos trabalhadores essa ideia de que a nossa luta por liberdade é uma grande luta que vai mudar tudo e tem que mudar tudo tem que mudar tudo então eu acho que é uma fala muito poderosa de vocês eu estava lembrando aqui eu acho que a Valéria que falou em trazer festivais de música trans eu tenho esporte tem várias coisas muito simbólicas importantes que a gente tem um compromisso político de caminhar junto tá gente é disso que se trata vamos caminhar junto nós vamos aprender nesses próximos meses nós temos uma luta política a vencer nós queremos construir com vocês outros momentos simbólicos importantes que traduzam o compromisso que nós temos com essa cidade livre de violências de preconceitos livre e que seja uma cidade para todas então um abraço para vocês viu gente foi uma reunião muito bonita muito bonita muito forte muita energia um abraço viu gente abraço mesmo Manu estou ouvindo claro estava ouvindo Miguel estava esperando ou a Gabi ou o Léo ai meu Deus me chamaram meu telefone parou sozinho eu quero começar eu estava ouvindo o Célio vocês ficam falando eu fico anotando aqui no celular as coisas eu ouvi o Célio falando antes e fiquei pensando que bonito que é a gente ver Célio observar a construção da mesma luta em momentos históricos diferentes e como isso atravessa de forma diferentes as gerações né Rose então eu que talvez seja o meio do caminho entre o que o Célio falou que é uma geração anterior a minha na luta que quando eu brinquei com o Gustavo mas que quando eu me tornei cidadã em Porto Alegre já lutava à frente do Nuances à frente de um conjunto de organizações sociais que foi pioneira em diversas pautas porque como o Célio disse era outro momento histórico e naquele tempo né que eu me tornei jovem na cidade nos anos 90 ainda e voltou a ser né mas ainda uma das pautas centrais da população LGBT era o direito à saúde plena né então eu lembro eu lembro né dessa época de formulação de políticas de políticas na cidade em muitos espaços para construção de cidadania fiquei emocionada pensando nisso e ao mesmo tempo a gente olhar as consequências dessa luta que às vezes parece tão inglória tão infrutífera né às vezes a gente chega em casa de noite acho que todos vocês têm essa sensação e se pergunta assim tanto tempo para a gente estar nessa né eu às vezes falo isso para o Duca nossa e o fulano nós no PC do B assim como vocês do PT e as pessoas que não são militantes mas são do nosso campo certamente entendem o que eu estou falando às vezes eu olho a nossa turma que lutou contra a ditadura Miguel e aí eu tenho uma conversa assim durante o dia com o Kurtz ou com a turma com o Carrion aí falo para o Duca assim nossa já imaginou passar por isso tudo e viver essa realidade que a gente está vivendo e o Célio me trouxe uma outra perspectiva disso né que é como transformamos a realidade como a Fabiola vive já de uma maneira absolutamente diferente do que viveram aqueles que vieram antes e mesmo que a luta pareça em glória como essa luta tem conquistas reais né evidentemente encontrando as mesmas resistências fortíssimas do lado de lá né as chamadas as cadeias de opressão tentando reagir ao grito e a voz de uma liberdade que é muito maior porque vocês lutaram antes para que fosse maior então fiquei depois que o Célio falou fiquei viajando nisso né para usar para usar a expressão verdadeira fiquei pensando como essa cidade que foi palco de mudanças e de protagonismos tão eficientes eu me lembro sempre da lei orgânica do município de Porto Alegre a nossa lei orgânica Miguel foi lá atrás uma das leis orgânicas mais avançadas do Brasil porque ela já previa a vedação da discriminação por orientação sexual antes disso ser um assunto não é verdade hoje a natura está atrás do pink money mas a gente fala de uma lei orgânica que é anterior que é fruto só da luta é fruto só da construção política então essa cidade que é atravessada pelo fórum por essa lei orgânica que a gente fala muito pouco eu me lembro quando eu me elegi vereadora em 2004 cheguei na Câmara em 2005 quando a gente foi propor aquela lei de cassação de alvarazes de estabelecimentos violentos por causa daquele bar de esquina ali na cidade baixa que até hoje continua sendo um bar violento Léo tem uma foto nossa num beijaço lá tu falou que não tinha foto comigo tem uma foto nossa em 2005 num beijaço naquele bar de esquina nós estamos nos beijando fica tranquilo não é essa foto que eu vou te dar mas estamos os dois num carrinho acho que tem um carrinho um babyzinho e nós estamos ali na luta mas eu lembro que eu olhei e falei uau mas isso já estava é de 96 então eu quero dizer quero dizer com isso para vocês que eu acho que assim como nós temos o acúmulo da participação os acúmulos que tem relação com a democracia profunda a população LGBT em Porto Alegre também conquistou também deixou impresso na história da cidade as suas conquistas e quando nós falamos em reconstruir a cidade nós necessariamente falamos na reconexão da cidade com as suas pessoas nós somos a turma que coloca as pessoas no centro da política e não as pessoas como objeto delas eu fiquei pensando Simone em nenhum desses encontros nós assumimos compromissos eu e o Miguel porque eles são encontros de escuta mas eu acho que nós temos plena condição de assumir o compromisso com a construção do sistema isso que vocês formularam passando por tantas mãos porque essa é a resposta transversal que a cidade precisa para garantir que a nossa educação seja uma educação para todos os meninos e meninas da cidade para que nenhuma mulher como a Valéria minha querida amiga saia da escola saia da escola porque sinta que aquele lugar ela não cabe então se é o sistema aquilo que vocês formularam que é capaz de construir ou de traçar diretrizes para que a gente construa a escola a assistência assistência porque se a gente está falando em empobrecimento nós sabemos que as pessoas não empobrecem da mesma forma na sociedade então a assistência a assistência de saúde a elaboração de políticas de emprego que foi muito colocado aqui porque nós conjugamos essas identidades com a questão de classe sabemos a Rosário trouxe isso com força como é a vida da população LGBT sobretudo das pessoas trans nas nossas comunidades sabemos que a exclusão do ambiente escolar tira um conjunto de oportunidades de trabalho então se o sistema é o caminho para que a gente pense e construa a cidade sintonizada com as demandas da população LGBT se o sistema é o caminho não é a resposta para tudo mas se é o caminho que a gente deve percorrer para Porto Alegre ser um território livre da LGBTfobia se esse é o caminho que nós precisamos percorrer para que a nossa cidade que essa cidade volte a ser referência não por tratar a população LGBT como para raio mas como fonte de luz e de inspiração para um novo tempo democrático eu acho que a gente pode Miguel assumir o primeiro compromisso público com um segmento nesses encontros digamos setoriais a gente em geral faz esses encontros leva as demandas e fica discutindo e assimilando para o programa de governo mas eu realmente acho que existem decisões que são simbólicas sabe e nós precisamos durante essa campanha na minha na minha modesta opinião valorizando um pouco daquilo que a Renata nos traz com a experiência do Mães pela Igualdade nós precisamos falar com as pessoas trazer as pessoas a realidade gente sabe eu sempre tive essa impressão eu às vezes ia na associação comunitária ali do Navegantes da Vila Farrapos e eu via como as pessoas acolhiam com muita naturalidade a população LGBT mesmo pessoas que eram de religiões de organizações religiosas e não de religiões mas de organizações religiosas que pregavam a violência e eu falava assim olha na comunidade não é assim não é Léo ficava com aquela impressão na comunidade o povo conhece então se nós precisamos enfrentar esse falar para fora que a Renata nos traz Rose é fazer com que as pessoas olhem para as suas pessoas para as pessoas próximas dela e vejam se é possível que tanto ódio que tanta violência que tanta discriminação seja jogada nos ombros de pessoas que elas sabem nos nomes porque quando se categoriza se uniformiza se criam esses inimigos como vocês são hoje os inimigos número um do poder no nosso país junto conosco com as mulheres quando a gente pessoaliza retira da estatística retira das letrinhas e coloca o nome essa é a Simone com a Simone tu aceitas que aconteça isso essa é a Fabiola com a Fabiola essa é a Rose esse é o Léo esse é o Tom quando a gente essa é a Paula são vocês que estão aparecendo na minha frente quando a gente chama as pessoas quando a gente humaniza as relações eu acho que nós conseguimos vencer com muito mais potência o ódio e construir espaços de cidadania e dignidade na nossa cidade eu fiquei muito feliz que a gente se reuniu nessa noite a turma sabe que faz bastante tempo que eu queria que esse encontro acontecesse eu sei que o nosso grupo de UART que vocês fazem parte é um dos mais bombados não poderia deixar de ser se com vocês a gente sabe o que é a violência que marca os corpos que persegue o andar na rua que regula o jeito que caminha o jeito que se veste o jeito que gesticula é com vocês também que a gente aprende o que é sentir orgulho daquilo que se é apesar de tanto ódio de tanta violência que a nossa candidatura Miguel seja carregada por esse orgulho que vocês nos ensinam a ter quando todos nos dizem como dizem pra vocês que nós devemos nos esconder baixar a cabeça fechar os olhos disfarçar o que somos somos vocês nos dizem não nós somos o que somos nós queremos caminhar do jeito que caminhamos nos vestir do jeito que nos vestimos nos purpurinar jogar purpurina e celebrar a nossa vida então eu aprendi com vocês isso ao longo de muitos anos de luta emparcerado e me inspiro no que vocês representam pra que a gente vença e colora tô tentando conjugar o verbo colorir vai faltar essa hora é a hora que eu deito já pra gente pra dormir tinha a Manu aqui a Sofia me chamou de italiana que janta cedo janta cedo porque dorme cedo esse cara não sabe mas que a gente possa colorir junto a nossa cidade com as nossas cores que são as de vocês que são todas as cores mas que são as cores do respeito da cidadania dos direitos da igualdade da justiça social quero terminar dizendo alguém aqui disse nós não queremos favores nós queremos direitos né quando nós colocamos vocês com esse brilho no centro da elaboração das nossas políticas das nossas atenções do nosso desejo da nossa intenção nós estamos dizendo isso né pra nós isso não é favor pra nós governar Porto Alegre é olhar para todas e todos que vivem nessa cidade sem distinção pode parecer uma loucura mas toda essa noite se resume a isso né permitir que todos tenham o mesmo olhar generoso atento solidário e que enfim que sejam respeitados que possam viver com dignidade eu gosto muito de vocês quase todos eu convivo muito pessoalmente vocês me ensinaram muito sou muito grata a tudo que vocês representam na nossa luta muito obrigada por essa noite viu pessoal podemos terminar essa live com aplausos né pode ser né Léo vou te mandar a foto Léo do Pinguas abraço gente cuidem super reunião viu beijos cuidem valeu que cuidem muito até a noite gente obrigado Mano obrigado a você beijo a sapataria que você apresentou obrigado viva viva sapatão viva tchau 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 tchau